O Caio não é mau, de certeza? De certeza, o Caio nunca será mau Ele tem razão Eu sei uma coisa Mais certo nunca vi Um amigo de confiança Também confio em ti Se o teu amigo tem um problema Triste com a solidão Quando estás zangado Ainda tem um bom coração Por isso não penses Que mal ele ficou Porque o que se pensou Dá para calcular Está desanimado Desorientado E dos amigos Vai precisar É amizade E vai durar Vamos defender E apoiar É amizade E vai durar Agora e para sempre Com quem podes contar Amizade para durar Juntos há tantos anos A trabalhar e conviver E se a vida traz mudança Não há razão para esconder Ao lado dele Vencer está-lhe na pele Tentar defendê-lo Até ao fim Tanto percorremos Falhar não iremos Falhar não iremos Falhar não iremos Ele sabe que estamos Com ele sim É amizade É amizade E vai durar Vamos defendê-lo E apoiar É amizade E vai durar Agora e para sempre Com quem podes contar Amizade para durar Os amigos estão lá Estão sempre à vista Os amigos estão cá São altruístas Somos amigos E os amigos protegemos Um por todos E a todos dizemos Tempos difíceis Vamos à frente Quer compreensão? Estamos presentes Nas terras do reino Tudo assegurado Diga-lhe que não O deixamos pendurado É amizade E vai durar Vamos defendê-lo E apoiar É amizade E vai durar Agora e para sempre Com quem podes contar Amizade para durar